Parada, todos os hotéis estão bem cientes de como vai acontecer essa programação. Estamos abertos a receber toda essa gama de turistas que possam vir. Nós fizemos um período um pouco mais estendido, porque nós acreditamos que o carnaval não é só dois ou três dias. Então nós colocamos uma programação desse desconto do dia 9, que é na sexta-feira, até o outro domingo, que é dia 18. E isso vai ajudar, porque a gente acredita muito realmente esse fluxo do turista aqui na cidade. Agradecemos aí realmente a parceria e a BIH, a Associação dos Hotéis aqui no Campo Grande, vai estar sempre junto com a Prefeitura realmente nessas ações futuras aqui. Juliano da Brasel vai falar um pouquinho sobre as promoções dos bares e restaurantes do Rio Grande doche. Boa tarde. A gente prontamente aderiu junto com o Marcelo e a celebora a essa Black Week. Então é uma iniciativa que a gente parabeniza a Prefeitura, porque realmente é muito arrojada, traz não só uma busca por segurar os nossos moradores na cidade, mas também trazer pessoas do interior para cá durante essa época festiva. Como a gente vê em outras capitais que não têm praia, elas se tornam cada vez mais atrativas através dos blocos das atrações de carnaval na própria cidade e é isso que a gente também está tentando construir aqui. E os bares e restaurantes aderiram em 31 casas entre vários restaurantes, lanchonetes e casas noturnas com promoções de 10% a 50%, além de alguns combos que algumas casas fizeram e estão à disposição no site. Então a gente vê como hotelaria e gastronomia são motores, não só indutores, mas de retenção do turista e nisso a gente acredita. A pessoa às vezes vem aqui só para passear, se hospedar num bom hotel, comer num bom restaurante, se divertir numa casa noturna e desfrutar da nossa cidade numa série de parques que a gente tem à disposição. Então, 31 restaurantes, até os 20 pontos, é isso que é uma vez. Eu só quero complementar que o ano passado nós fizemos uma pesquisa durante o carnaval para que a gente pudesse ter ideia do perfil dessas pessoas que estavam na cidade, que consumiram a cidade. Nós tivemos aí um levantamento, essa pesquisa foi feita junto com o Instituto Fê Comércio, e nós tivemos aí, segundo a pesquisa, uma injeção de em torno de 7 milhões de reais durante esses quatro dias de carnaval. Nós acreditamos com a extensão da programação que essa injeção será diferente esse ano, a gente está com uma expectativa bem bacana, e nós vamos, novamente, aplicar a pesquisa durante todo esse período para que a gente possa ter esses números e futuramente também estar divulgando a todos vocês. Obrigada. Convidamos o vereador Jorge Gomes para falar em nome da Câmara Municipal de Vereadores. Gente, inicialmente eu quero complementar o nosso prefeito pelo efeito dessa reunião de hoje, a nossa secretária Nil, o nosso empresário, a imprensa e os amigos aqui. A Câmara não tem faltado ao prefeito nesse evento, há já vícios acompanharam o Estado do Natal, que foi feito de parceria, e não está sendo diferente agora o carnaval. Nós que mexemos com a cultura, e todo mundo sabe que o carnaval é a maior festa a nível mundial, é a cultura, e o Brasil é a número um. Eu acho que o Dom Branco merecia ter o carnaval, as pessoas viajam.